Alô, alô, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conferir o seu horóscopo. Sol acabou em gêmeos, né? Acabou de entrar em gêmeos, digo melhor, e vamos então conferir a semana de 23 de maio a 29. Antes eu quero dar um alôzinho sobre a nossa revista Guia Astral, que já está nas bancas, com horóscopo de junho, trazendo a Camila Pitanga, né? Que também é geminina na capa. O destaque são 15 testes de amor, tem também um caso muito complicado, ele só me procura para transar e nunca me assume, e mais signos de trabalho, numerologia do sobrenome, sete dias de sexo quente e muitas outras atrações na nossa Guia Astral, que está em todas as bancas, tá? Então vamos lá. Olha aí, Arias, alô, Ariano, alô, Ariana. Esta semana exige dedicação no trabalho, hein? Já que o desejo de expandir os seus conhecimentos vão estar em alta, perfeito? Na vida financeira, Arias, talvez não seja o momento certo para pedir empréstimos. Então tente encontrar maneiras diferentes de conseguir o dinheiro que você precisa, tá bom? Na vida 2, tente sair da rotina e surpreender a pessoa amada. Valeu, Arias! Se você quer saber mais, é só navegar no meu site, hein? E aproveite também para comprar o seu mapa astral. Um abraço, Arias! Saúde e sorte pra você!